Boa jogada do Douglas, posição legal do Souza, saiu do goleiro, olha a chance do primeiro gol, se ele cruzar o Jorge Henrique faz, gol Jorge Henrique do Corinthians. Sai o primeiro gol do ano, e um gol com a participação de dois reforços corinthianos. Bola muito bem metida pelo Douglas, o Souza saiu do goleiro, ficou sem ângulo, levantou a cabeça, viu o Jorge Henrique, e aí só faz o gol Jorge Henrique. E Jorge Henrique fez, bola para o fundo do gol, Jorge Henrique camisa 23, o primeiro dele com a camisa do Corinthians, o primeiro do Corinthians do ano. É um cara tranquilo, que tem as ideias claras, e taticamente falando também. Olha a bobeira da defesa, sobrou para o Jorge Henrique para fazer o segundo. Gol Jorge Henrique do Corinthians. O primeiro encontro com a galera do Corinthians, para o Jorge Henrique não esquecer mais. A zaga falhou, ela sobrou para ele, aí teve tranquilidade na frente do goleiro para tirar do Anduja e mandar para o fundo do gol. A falha da zaga, a falha do Alayez, Jorge Henrique soube aproveitar, camisa 23, o segundo gol dele no Pacaembu. Dois para o Corinthians, dois do Jorge Henrique, zero para a equipe do Estudiantes. O Corinthians vence por 2 a 0, a equipe argentina tem a chance nessa bola que o Nunes jogou lá para dentro da área. Tirou o Felipe, olha a chance do gol, dominou, bateu, gol! Gol do Estudiantes! Diminuiu a equipe argentina, na bola lançada para dentro da área. O camisa número 24, Carrasco, foi buscar lá dentro do gol. O Felipe chocou, a bola no meio do caminho voltou, não está impedido não, Marcília? É a impressão que só está, como o zagueiro saiu, ficou só ele com o Felipe. Voltando com o Alessandro, tentando aí no terceiro gol. O gol foi marcado pelo Carrasco, camisa 24, o Corinthians chega de novo. Olha o Souza, dominou, bateu! Gol! Souza! Do Corinthians! O centro-avante marca na sua estreia! A bola disputada, dividida, o Alessandro dividiu, ela sobrou no Elias, levou para o fundo. Caprichona matada, o Souza bateu de pé direito para o fundo do gol! Souza, camisa 50! Outro estreante que marca, neste primeiro jogo do Corinthians, Souza. O Corinthians faz 3 a 1, o goleiro Andújar recebe cartão amarelo. A autorização é para os campeonatos brasileiros apenas. Vai para a cobrança, Christian jogou lá para dentro da área, o toque de cabeça do William! O William, do Corinthians! E o topo estreia da temporada vira a goleada! Na cobrança do Christian, um desvio do William, que podia ser para quem estivesse chegando concluir. Acabou dando certo, o toque dele vai para o fundo do gol! Encobriu o Andújar, o goleiro realmente esperava o desvio do William, que claramente, né? Ele fez o desvio para quem chegasse de frente para o gol concluir. Acabou dando certo, o Corinthians com o William, camisa 4, faz o quarto gol no Pacaembu. Corinthians 4, estudiantes 1. E nesta segunda, você não pode perder a nova novela das oito, Caminho das Índias. Olha o cruzamento do Eduardo. E estropeçou o zagueiro, Otacílio! BOOOOOOOL! Otacílio Neto, do Corinthians! Arrancada pela esquerda do Eduardo, tropeçando o Erta. Olha lá, sobra para o Otacílio, fica na cara do goleiro e manda para o fundo do gol! O Jornal da risada, o outro está sem pena do Erta. Ele veio na corrida, tropeçou, ainda tentou com a cabeça cortar, mas ficou mais para a cena de vídeo, cacetada do Faustão. E ela sobrou para o Otacílio, mandar para o fundo do gol. Otacílio Neto, camisa 20.